Logo no dia do casamento Ela me ligou, desistindo de tudo Caí pelo chão no mesmo momento Traz água com açúcar, fiquei até mudo Que absurdo como vou superar Infelizmente é para o boteco que vou voltar Era pra ser lua de mel Mas tá sendo é lua de pinga Como que esqueço essa menina? Como que esqueço essa menina? Era pra ser lua de mel Mas tá sendo é lua de pinga Como que esqueço essa menina? Como que esqueço essa menina? Eu vou secar esse barzinho da esquina Infelizmente é para o boteco que vou voltar Era pra ser lua de mel Mas tá sendo é lua de pinga Como que esqueço essa menina? Como que esqueço essa menina? Era pra ser lua de mel Mas tá sendo é lua de pinga Como que esqueço essa menina? Como que esqueço essa menina? Eu vou secar esse barzinho da esquina